Baques, ressornos terreiros, eles são a fala dos orixás. Mestre Marcão, conduz os ritmistas da furiosa, como é conhecida, a bateria do Salgueira e a Viviane Araújo, a rainha da bateria. Desde 95 encanta essa cocaí. Deixa eu ver se ela é boa com o pandeiro. Mestre Marcão, conduz os ritmistas da furiosa do começo ao fim, a bateria. Está aí na sua frente, não é, Dudu? Mas a bateria do Salgueira está dando um espetáculo. E fugindo um pouco do assunto, recebi agora uma ligação de Milão. Ronaldinho Gaúcho falando do nome, o coração está batendo mais forte com o meu Salgueira. O Ronaldinho está vendo lá? Está vendo lá em Milão, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, todo mundo vendo lá em Milão. E ainda ouvindo a gente? E estão vendo a gente com Alexandre Pato também. Juízo aí, hein? Juízo aí, hein? Juízo aí, hein? Obrigado.